Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo chaveiro de corujinha. Vamos aos nossos materiais. Nós vamos precisar dos seguintes materiais. Cola, essa cola é multiuso para EVA, para compactor. Termolina leitosa, pode ser da marca que você quiser, tá? A tesourinha, o ideal é uma tesoura de ponta, tá gente? Que tem essa ponta assim, bem afiadinha, para poder ficar o trabalho bem feito. Argola de chaveiro, agulha de costura normal, pode ser oito ou nove. Esse é o tecidinho que a gente vai usar. Eu peguei por base esse tecido, aí eu peguei as outras cores, ó. A cor da fita é um pouco parecida com a florzinha, a cor da meada, né? São tons diferentes, mas da mesma cor, né? A passamanaria e o feltro, que a gente vai usar para o corpinho da coruja. Aí você pode mudar essas cores e fazer outra cor a sua corujinha, tá? O laranjinha a gente vai usar para qualquer cor de coruja. O preto, o feltro, laranja, o preto e o branco, tá? Esses é para qualquer cor que você for fazer a sua corujinha. Eu coloquei esses quadradinhos pequenininhos para vocês verem as cores, tá? Quando você for fazer, esse aqui que é o corpo da corujinha, tem que ser maior que isso aqui. O preto, laranja e o branco, dá para fazer só com isso aqui de feltro, tá? A meada preta, que a gente vai usar para qualquer cor também de corujinha. A meia pérola, número quatro. Pode ser a branquinha se você quiser, eu estou usando a perolada. Você vai precisar também de pincel para termolina, lápis, uma lapiseira comum, lápis de costura, é legal. E eu estou sem, eu estou usando esse lápis de olho, tá? Os seus moldezinhos que vão estar aqui abaixo na descrição, a Darcy vai colocar o link com os moldes para você. Aí, você entra lá, copia e é só imprimir o seu molde da corujinha. Nós vamos utilizar a manta acrílica também. Então, bora trabalhar! O primeiro que eu vou fazer é esse aqui, que é a barriguinha da corujinha, tá? Vou pegar o meu tecidinho, colocar ele do avesso, aí eu ponho ele aqui. E, simplesmente, passo o lápis aqui em volta, para marcar. Beleza, marquei. Venho com a minha tesourinha e vou recortar. Eu vou pegar um papelzinho de rascunho, ponho aqui, pego minha termolina e vou passar no tecidinho. Tô passando no lado direito mesmo, tá? Ela vai impedir que o tecido desfie. Aí, eu vou tirar de onde eu passei aqui, ó, colocar mais para frente e deixar secando. Enquanto eu vou fazendo as outras coisas, ela vai secando. Não demora muito, não. Vou aproveitar, eu vou medir mais ou menos o tamanho aqui da minha passamanaria. Pode ser uma fitinha de setim, uma outra coisa que você queira, uma rendinha. E vou passar aqui também. Eu passo um pouco, não preciso passar em tudo, tá? Só para poder, depois, na hora de cortar, não ficar desfiando, na hora de costurar, não desfiar. Então, eu deixo lá secando os dois, enquanto eu vou fazendo o trabalho. Aí, eu vou, lavo o pincel, para não endurecer. Muito bem, vou deixar lá no canto, secando. E já vou guardar esse aqui, para eu não perder. Aí, na hora de recortar, tanto faz a ordem, tá? Você pode começar pelo corpinho, pela asinha. Eu vou colocar aqui o olho, a parte branca do olho. E vou riscar. Todos a gente faz assim. Põe e risca contornando. Esse aqui, eu posso até riscar de caneta e usar o lado avesso, tá? Os dois olhinhos. Muito bem, vou recortar. O bom dessa tesoura, é que ela faz detalhes, né? Ela tem a pontinha fininha. Vou pegar e colocar um de frente para o outro. E vou ver o que precisa de ajustar, para eles ficarem mais simétricos. Um parecidinho com o outro. Ó, aqui, eu vou recortar aqui, para ficar mais ou menos o mesmo tamanho e mais simétrico. Ok. Então, eles ficaram em tamanhos parecidos, tá? Então, eu vou fazer isso com o olhinho branco, que é o maior. O menorzinho é o preto, a gente recorta também. Tenho aqui já recortado o meu olhinho preto. O corpinho, tá? Aí, a gente vem aqui, põe um, ó, tá vendo? Eu já coloquei um juntinho do outro, para ver se ele está do mesmo tamanho. As patinhas, o biquinho e as asinhas. Então, agora, enquanto eu fui cortando, foi secando a barriguinha da corujinha. Olha, eu já tenho essa que está seca. Então, ela vai vir bem aqui. Vamos colocar um pouquinho, vendo aqui, ó, pouquinha coisa além. Você vê assim, bem de levezinho. Então, eu vou pegar, vou passar a cola. Vem aqui na corujinha e vou colar. Depois, a gente ainda vai costurar. E aqui está a primeira parte da corujinha. Daí, eu vou vir aqui com a passa-manaria e vou colar aqui também. Ela vai fazer esse acabamento aqui. Passar um pouquinho de colinha aqui, para não desfiar. Agora, pessoal, a gente vai pegar e vai colar os olhinhos. Os olhinhos estão aqui centralizados, juntinhos um do outro, tá? Então, vamos lá. Olha, já vai ficando tão bonitinho. Eu vou deixar para pôr o olhinho pretinho depois, tá? Vamos colocar aqui, ó. Eu já vou colar as patinhas da corujinha. Juntinho também. E agora, as asinhas. No meio do olhinho, mais ou menos nesse nível, uma asinha e a outra asinha. Então, olha como ela já está. Vou deixar aqui secando um pouquinho. E vou pôr na minha agulha um pouquinho da meada preta, tá? Agora, eu venho aqui e vou colocar os cílios da corujinha. Eu venho bem rente ao olhinho. Puxo. Dou um espacinho pequeno, ó. Costuro. Daí, eu venho aqui e dou um espacinho. Puxo. Faço um pouquinho maior. Pouca coisa maior. E puxo. Daí, eu venho aqui e dou um espacinho. Faço aqui o outro, assim. Eu fiz um pouquinho menor. Tá? Aí, eu não vou tirar a minha linha, dar nozinho, arremate. Não vou fazer nada disso. Vou logo lá do outro lado. Por quê? Isso aqui vai ficar tudo por dentro, não vai aparecer. Puxo com cuidado. Por isso que é importante a gente ter colocado o olhinho branco, pra saber onde vai fazer os cílios. O preto, pode deixar pro final, tá? O biquinho também. Aí, eu venho aqui, faço um nozinho de arremate. De novo. Pego um pouquinho do feltro. Ele não pode passar do outro lado. É só uma beliscadinha de feltro. Pronto. Agora, só cortar. Ó, ele tá saindo assim, porque eu não esperei colar. É bom esperar colar, tá bom? Agora, é só a gente juntar as duas partes. Vamos colocar a linha bordô na agulha. Eu cortei a fita de cetim número 3, 12 centímetros, tá, gente? Antes da gente juntar as duas partes, tem que colocar a fitinha de cetim também. Eu dobro ela aqui no meio. Vou fazer um pequeno alinhavo. E vou costurar bem aqui no meio, tá? Não pode aparecer a linha aqui. Caiu o pé e a asa. Não tem problema, eu passo cola de novo. Ó, a linha não aparece desse lado. Aí, eu faço um arrematezinho aqui. Agora, a gente põe uma parte junto com a outra. Vou centralizar, muito bem. Faço um nozinho aqui. Corto o excesso. E vamos fazer agora a costura alinhavada. Então, pessoal, eu venho aqui na orelhinha. Escondo aqui dentro o meu nozinho. Tá, ó, tá aqui dentro. E venho, eu vou fazer assim. Eu venho daqui, ó. Ele tá aqui, eu dou um espacinho, venho aqui. E vou passar, ó. A linha lá pra trás. E aí, eu vou passar, ó. E aí, eu vou passar, ó. E aí, eu vou passar. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto